Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar duas dicas fundamentais para você conseguir evoluir. Duas dicas de talvez por que você não está conseguindo evoluir nos seus estudos ou em qualquer área da sua vida. Bom, vamos lá então. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal aqui, nesse figurinha vermelha, clica aí, se inscreve, ativa o sininho para receber sempre as notificações. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo de conteúdo aqui, fora os vídeos que a gente vai postando às vezes aí, tocando alguma coisa ou outra. E me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Para você poder conversar comigo por mensagem, ver, seguir o conteúdo que eu posto também nos stories, dou dicas lá. Enfim, vai lá no Instagram então, arroba Ricardo Sander. Bom, Ricardo, o que você tem de dica então para eu conseguir evoluir? Talvez isso está te travando, tá bom? Então, a primeira dica é, para de se comparar. Para de se comparar com os outros. Você fica vendo os outros postar as coisas no Facebook, no Instagram, no YouTube, tocando as mesmas peças que você, e aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu estou péssimo, eu estou muito mal, eu estou tocando muito mal, o que está acontecendo, né? Ou você vai ver sempre, na verdade, você não vai ver peças tocando inteiras, pessoas tocando as coisas inteiras, não, você vai ver a pessoa tocando um trechinho, né, daquilo. Por quê? Hoje, você vê as pessoas só postando coisas lindas, maravilhosas, né? Alguém posta o final do prato da comida, quando acabou de comer, quando tem aquele resto? Ninguém, né? Quando chega, a pessoa vai lá e pum, né? A pessoa posta quando ela está comendo um pratinho de arroz e feijão na casa dela com um ovo frito? Não! Ela só posta a foto de quando ela vai naquele restaurante bonito, naquele restaurante chique, tá bom? E aí você fica pensando, nossa, meu Deus, eu queria ser como essa pessoa. Mas essa pessoa também queria ser daquele jeito. Ela faz aquilo uma vez por mês, né? E aí você entra no Instagram dela, tem 60 fotos comendo naqueles restaurantes chiques, mas na verdade ela está postando faz 3 anos, ela vai uma vez a cada 3 meses naquele lugar, né? Ou ela foi, tirou várias fotos e aí ela fica postando de vez em quando e você fica se comparando com aquelas coisas. Para com isso, tá bom? Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Para os pais dos meus alunos. Cada um tem o seu tempo. Não existe comparação. Ah, mas Ricardo, eu estou estudando há 2 anos, o meu amigo está estudando há 2 anos. Ele já está na lição 50, eu estou na lição 20. E daí? E daí? Qual que são as condições que ele tem? Às vezes você trabalha o dia inteiro, às vezes ele não trabalha. Às vezes você trabalha de sábado, ele trabalha o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro. Só que você trabalha de sábado, ele não trabalha. Às vezes você tem filho, ele não tem filho. Então não dá, você não pode comparar, né? Não pode comparar as coisas que não dá para comparar. E hoje com a internet a gente fica criando isso, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso na internet, né? E a gente fica querendo comparar a nossa vida e a gente vai se sentindo mal. Porque, nossa, meu Deus do céu, a minha vida não é assim. É daquele cara, a vida é maravilhosa. Daquela mulher, a vida é maravilhosa, sensacional. E não é bem assim, tá bom? Então, para de se comparar com outras pessoas. Você tem que se comparar. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Você tem que se comparar, sabe com o quê? Com você, ontem. Aí você vai começar a perceber e parar para pensar se você está evoluindo, né? Então você tem que parar para pensar, por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo aqui, é o mês de junho de 2019. Então você tem que parar no mês de junho de 2019 e olhar para trás e falar assim, putz, espera aí, quem eu era em janeiro de 2019? Quem eu era em dezembro? Quem eu era em junho de 2018? Quem eu era há três meses atrás? Quem eu era há dois meses atrás? Tá bom? Então começa a se comparar com você ontem, você antes, você um mês, você uma semana, você duas. E aí você vai conseguir reparar se você está evoluindo ou não, tá bom? Você tem as suas condições, você tem o seu tempo. É como aprender a falar, veja bem essa comparação. Nenhuma criança começa a falar com o mesmo tempo que a outra, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que com um aninho e meio, nem dois aninhos, já estava falando para caramba. Estava falando para caramba, tudo certinho, bonitinho, né? O meu filho com três anos falava e ninguém entendia nada, tá bom? Com quatro anos ele começou a falar mais ou menos, ele foi falar direitinho com cinco anos. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo de falar. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um leva um tempo para conseguir fazer as coisas, certo? Então, essa é uma dica. Para de se comparar com as outras pessoas e se compara com você anteriormente, para ver se você está evoluindo. E aí você vai ver que você está evoluindo, se você estiver fazendo a coisa certa, né? E aí você vai começar a ter mais motivação para ir para frente. Segunda dica é pare de dar ouvido aos outros, né? Como assim, Ricardo? Ah, você fica querendo mostrar. Viu, deixa eu tocar aqui para você ver a peça que eu estou tocando. E aí você vai tocar para aquele seu colega que ele é invejoso. Ele tem inveja às vezes de você, né? Você está tocando muito bem e ele não sabe te elogiar. Ele não sabe falar, putz cara, caramba meu, você evoluiu para caramba da última vez que eu te vi tocando isso, hein? Nossa, caramba! Não, ele vai falar assim, é, nossa, mas essa parte é difícil, né? Não tem como afinar essa parte aí, né? Nossa, aquela mudança lá, se ainda ele nunca vai te elogiar. Então, seleciona as pessoas que estão à tua volta, né? Começa a dar valor naqueles amigos que sabem reconhecer. E para de ouvir aqueles que só te criticam, que só põem defeito, né? Como eu te recomendo assistir os vídeos de um cara que se chama Pedro Calabres, tá bom? Que tem no YouTube, o canal dele se chama Neurovox. É um canal muito legal e ele fala sempre nos vídeos dele que todo mundo tem um amigo cemitério, né? O amigo cemitério é aquele que, puta, ele te joga para baixo em questão de segundos, né? Você vem todo animado com aquele projeto novo, você vem todo animado lá. Nossa, entrei nesse concerto agora, vou estudar essa peça aqui para o violino. E o cara faz o quê? Ele fala, nossa, você está ferrado, cara. Esse concerto é difícil para caramba. Nossa, todo mundo desafina, todo mundo... Você já fica, puta, que bosta, eu não vou conseguir, cara. Meu Deus do céu, né? Então, para de andar com seus amigos cemitério, tá bom? Vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Eu postei a minha foto, se você não viu lá no meu Instagram, Eu, quando estava com 30 quilos a mais do que eu estou hoje, tá bom? Postei um antes e um depois. Vai lá para você ver, arroba Ricardo Sander no meu Instagram. Diferença brutal. E aí tem gente que fala assim, ah, mas essa foto aí, você estava meio de lado, né? O ângulo, assim, ficou parecendo que você estava muito mais gordo. Mas, cara, eu estava muito mais gordo. Então, você vê a pessoa, ela não sabe pegar e falar assim, Meu, parabéns, caramba, olha que diferença. Foram poucas pessoas, poucas assim, né, em relação ao tanto de pessoas. Poucas que falaram assim, Ricardo, parabéns, hein? Nossa, que diferença brutal, é outra pessoa. Você emagreceu 30 quilos, cara, não é fácil, hein? Não sei o que. Não, sempre tem aquele que olha, ele não fala nada. Ou se ele vem falar, ele vem falar mal. Ele falou assim, ah, mas é que aí você está não sei o que, né? Essa foto é de não sei quando. Essa foto tirou no ângulo tal. Aí ficou parecendo que você está mais... Meu, sai fora dessas pessoas, tá bom? Para de dar ouvido para quem só te joga para baixo. Começa a ouvir quem consegue reconhecer o teu esforço e a tua dedicação. Quem consegue reconhecer as tuas pequenas evoluções, tá bom? Sai fora, elimina essas pessoas da sua vida. Você vai ver como você começa a evoluir e começa a se sentir bem melhor, tá bom? Fica essas duas dicas. Comenta aqui se você tem um amigo cemitério, tá bom? Comenta aqui se você também estava fazendo esse tipo de coisa e que estava te segurando a evoluir. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.